Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo o lance é decisivo e é assim que ela conquista cada dia mais associados com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800-944-5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então pessoal, você está precisando de uma proteção veicular, está em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e um preço especial. Procure a Bem Protege. Lá o associado tem tranquilidade de rodar todo o Brasil com seu veículo protegido. Ligue na Bem Protege no 3972-5000 e faça uma cotação. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar agora do Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro continua sem perder no Mineirão esse ano. E a vítima dessa vez foi o Goiás. Vamos aos melhores momentos do jogo? Vinícius Andrade. Podemos dizer que o time do Cruzeiro está tranquilo no Brasileiro? Com vitórias tranquilas? Ou você acha que a coisa ainda está apertada e o Mano ainda tem que acertar o time? Olha, Breno, não foram vitórias convincentes. O Cruzeiro, em relação ao jogo contra o Ceará, até evoluiu. O Cruzeiro foi merecedor da vitória, jogou mais que o Goiás, criou as melhores oportunidades, mas ainda encontrou algumas dificuldades que a gente não espera para um elenco tão farto como o do Cruzeiro. Mas uma vitória importante, coloca o Cruzeiro aí com seis pontos, recupera daquela derrota contra o Flamengo. Mas é claro que ainda o time precisa de evolução. Eu sinto falta do Cruzeiro entrar motivado para essas competições de pontos corridos, da mesma forma que entra para o mata-mata. O Cruzeiro já deu provas aí de que no mata-mata é muito forte, é bicampeão da Copa do Brasil, esse ano aí Miranda Libertadores. Mas tem que encarar o brasileiro com a mesma seriedade. Esse ano o Cruzeiro tem condições. O Cruzeiro montou um elenco muito mais forte do que o ano passado, então mesmo que o Mano poupe algumas peças, o time se mantém muito forte. Ontem o Auré Ruela atuou pela lateral direita e até bem ofensivo, né? Muitas vezes o Robinho ficou mais centralizado, o Rodriguinho adiantou e o Auré Ruela jogou como um ponta-direita. É um Cruzeiro que tem alternativas e mais uma vez venceu pela força da jogada aérea, que no Cruzeiro é impressionante. O Dedé, ele é imbatível nessa jogada. E a gente vendo o Mano Menezes, Luciano, sempre está mudando o time. Alterando um jogador ali, volta um, ontem Lucas Silva no meio de campo, né? O Egídio voltando para a lateral, tem jogo que ele faz a opção pelo Dodô. Você consegue já entender que o Cruzeiro tem um time titular? Você consegue enxergar esse time titular? Ou você acha que essa história do Mano ficar ali fazendo rodízios vai dar certo até o final? É, o Cruzeiro tem elenco para fazer esse rodízio, né? Tem como fazer esse rodízio. Agora, é fundamental você ter pelo menos uma base de time montada. Não dá para você também ficar todo jogo mudando todas as peças ou muitas peças de uma competição para outra. Claro que você tem que ter um time base. Eu acho que o Mano tem esse time base na cabeça, né? Pelo menos, o setor defensivo ali, eu acho que ele não tem muita dificuldade. Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Eventualmente ele vai mudar pelo Dodô, pelo Orejuela. Tem o Henrique que é titular no meio ali, enfim. Robinho, essa turma vai jogar a maior parte do campeonato. Agora, eu acho que como o Vinícius disse, o Cruzeiro não vem repetindo boas atuações, principalmente nesse início de brasileiro, porque algumas peças do time também pararam de funcionar como vinha funcionando. Rodriguinho parou de funcionar como vinha funcionando. E outro dia eu até ouvi uma entrevista do Mano Menezes dizendo que isso era normal, que ele veio do futebol do Egito, que lá também não se treina tanto, o condicionamento físico não é tão exigido como é aqui. E ele veio e se encaixou no time, mas depois ia ter essa caída natural. Robinho também não tem funcionado. Vou aproveitar então o gancho que você está falando aí, porque ontem o Rodriguinho, depois do jogo, deu uma entrevista para o Guilherme Pio, nosso Guilherme Pio aqui, e nessa entrevista o Guilherme chega e fala isso para ele. Ele fala, olha, você hoje deu uma melhorada, que você tinha caído de rendimento. Aí ele vira e fala, não, vocês estão falando que eu caí de rendimento só porque eu parei de fazer gol? Então, quer dizer, na cabeça do Rodriguinho, ele não enxerga que ele caiu de rendimento, não. É, mas eu acho que ele não vai assumir que ele caiu de rendimento. Ele vai sempre dar entrevista falando assim, não, eu não caí de rendimento, eu parei de fazer gol. Ontem ele voltou a fazer gol, inclusive. É, fez gol, mas não foi tão bem ontem não. Mas ele não tem rendido o que ele tem jogado. Obviamente é difícil ele admitir. Ele não vai chegar e falar, não, realmente, cair, tô mal e tal. Ainda mais no elenco que o Cruzeiro tem. Se ele der uma entrevista e falar assim, não, tô mal, mano, tem que me tirar disso. Não vai falar isso. Mas ele parou de funcionar assim como o Robinho, também deu uma caída, enfim. O que é natural também, né? É verdade. Eu acho que não tem nada de anormal. Mas o time parou de jogar o que vinha jogando. Mas também em função dos adversários, né? O futebol, como disse o Vinícius aqui, tá muito nivelado. Não tem ninguém que tem um time sobrando. Agora, Leandro, e pro jogador? Essa estratégia do Mano Menezes de ficar poupando, ele já ontem soltou que o Dedé vai ser poupado no próximo jogo, né? O Fred é uma bola da vez aí. Qualquer hora ele vai poupar o Fred. Como é que fica o jogador? Você que já tá ali, já jogou nas quatro linhas ali. O jogador não gosta de ser poupado, né? É, jogadores querem jogar. A gente sempre, eu quando jogava particularmente, falava quando tem que treinar, tem que treinar, jogar, a gente tem que jogar direto, né? Só que hoje teve uma mudança, né? Todos os times estão fazendo isso, buscam o elenco pra isso. Mas eu tô de acordo com o Luciano. Não só o Rodriguinho, mas eu acho que o time em si caiu muito de produção. O próprio Dedé também não vem jogando o que a gente sabe que ele possa jogar. Ontem foi bem, mas não vinha. É, mas não vinha bem. Então, acho que isso faz parte. Faz parte, eu acho que tem que encarar, igual o Luciano falou, acho que a motivação em si é completamente diferente de uma Libertadores, mas isso é pra todo, o ambiente em si. Então, tem que voltar a motivação, é um campeonato muito importante. Mas eu acho, Breno, que, igual o Luciano falou, ele já tem o time titular dele na cabeça. Agora, as peças que vão entrar no decorrer, quando ele mudar, tem que dar uma boa resposta ao que vem acontecendo. Ontem, pra mim, ela foi muito bem no jogo. E saiu, né? Na verdade, saiu no jogo ainda. Ele saiu já, entrou por ali também. Mas foi muito bem. Então, acho que tem um plantel pra isso. Hoje tem um elenco que o Mano, acho que olha pra eles e confia. Diferente do ano passado. Pois é, e falando em ano passado, Bira, aí a gente vê que o planejamento do Mano esse ano está diferente do ano passado. Porque ele está tentando manter mais jogadores, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, manter ali um padrão do time titular. Ele está querendo, principalmente, ganhar pontos agora no começo do Brasileiro, porque ele viu que isso faltou ano passado. Ele deu uma certa prioridade pra Libertadores e o Brasileiro deixou de lado. Você acha que ele consegue, dessa maneira, juntar e dar prioridade pros dois campeonatos? É possível? É, pelo plantel que o Cruzeiro tem, é possível, sim. E é aquilo que a gente estava falando aqui de rodar esse time. Não vai rodar sempre, mas vai manter sempre que tirar uma peça ou outra, vai manter o mesmo nível. E aquele jogador que não atuar bem, como é o caso do Rodriguinho, que ainda não perdeu a titularidade, na minha opinião, mas não estava vindo bem, deu uma melhorada. Mas o Cruzeiro tem ali vários jogadores. O próprio Thiago Neves, que voltou agora e voltou bem. Já voltou marcando o gol, dando assistência. Então, eu acho que o Cruzeiro, o técnico Mano Menezes, vai conseguir dar essa dinâmica ao time, mesmo rodando algumas peças. Vamos pegar, então, agora, a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia. Vamos lá. O Nelson comentou aqui que é cruzeirense e fica vendo como estão enchendo a bola do Cruzeiro e do Egídio, que é raro acertar um cruzamento. Tem que melhorar e muito. Luiz lá de Altamira. O Cruzeiro não está tão bem, mas o que importa é a vitória. Agora, Vinícius, o Felipe, do bairro Betânia, quer saber se você não acha que o Egídio tem que ir para o banco. Na opinião dele aqui, o time fica melhor quando o Dodô está em campo. Ô, Felipe, um abraço para você. O Nelson aí também chegou a dar uma cornetada no Egídio, mas vou discordar de vocês. Inclusive, ontem, o Egídio foi um dos melhores em campo. Ele deu assistência para o gol da vitória. Ele que lá não foi um cruzamento, lá foi um passe que ele deu para o Rodriguinho. Com a mão, né? E até acho que, no momento, ele está melhor que o Dodô. O Dodô jogou contra o Flamengo, foi mal. No segundo jogo da final contra o Atlético, ele teve muitas dificuldades de marcar o Geovânio. E o Egídio, ele tem essa deficiência defensiva, mas no somatório, parte defensiva e ofensiva, acho que o Egídio está um pouco à frente ainda do Dodô. Mas é uma baita concorrência. O cruzamento ontem me lembrou um lateral esquerdo que passou. É, ele pegou meu DVD. O Sorin, né? Ele pegou meu DVD, ele pegou meu DVD. Sorin nem cruzava, pô. Sorin só cabeceava, era gol. Sorin queria jogar de atacante, né? Queria jogar de atacante, Sorin, pô. Verdade. Aquele jogo lá em Uberlândia que nós citamos aqui, há pouco tempo, um Atlético Cruzeiro lá, ele cedeu o quê? Três cruzamentos? Pô, faz o bicho. Três gols do bicho lá, pô. Entendeu? Vinícius vem só contra, Vinícius vem só contra. Vocês ficam brincando com isso, levantando a bola, e pô, ninguém aguenta. Vim, Guilherme, vai lá em cima. Agora eu quero saber o seguinte, e aí? Tá na hora ou não de poupar o Fred? Tá na hora. Assim, porque agora o Cruzeiro tem um jogo da Libertadores que não vale mais nada para o Cruzeiro, tá classificado. O Fred, gente, é melhor você guardar o gasto pra sequência que vai apertar mais, tirar ele agora, dar um descanso, tem o Sassar, porque o Fred é muito importante. Agora na coletiva, dessa semana, sexta-feira, o Fred virou, ô Leandro, você que conhece muito o Fred, jogou com ele e falou, ô, onde é aí da imprensa? Para de ficar falando esse negócio de me poupar. Eu tô bem, eu recupero a dentro de campo, eu quero jogar. E aí? É, o Fred quer jogar, né? Quer fazer gol, quer bater recorde, tem o objetivo dele pessoal, mas eu acho que o Manu vai poupar ele. Já na quarta-feira, com certeza, deve optar aí pelo Sassar, até porque o Sassar, acho que três jogos que não entra também na partida, também, dá um ritmo de jogo também pro Sassar, quando precisar, né? Então, eu creio que ele vai dar uma segurada no Fred aí, no decorrer da partida, ele pode até entrar, né? Que é o sonho dele também, de fazer gols também na Libertadores, mas tem que dar uma segurada no Dom Fredão. O problema é de não colocar o Sassar, e depois você tem notícia fora de campo. É, tem que pôr o homem pra jogar. Põe pra jogar, vai jogar, o Fred tá precisando, dá uma descansadinha, Fred, entra o Sassar aí. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro. No último bloco, agora eu tenho um recado pra você, que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Cooper Tax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do móvel, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app, ou ligue para a central e peça o seu Cooper Tax. Ah, e pelo app, você tem até 30% de desconto. Cooper Tax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, aproveita e baixa o aplicativo da Cooper Tax, garanta até 30% de desconto. É prático, bem mais barato, e salva a pele de alguns. Alguns aqui, chegavam sempre atrasados no programa. Aí começaram a usar o app da Cooper Tax, chegaram sempre com 10, 15 minutos antes. Aí, esqueceu o celular na sexta-feira, o que aconteceu, doutor Leandro? Nem apareceu no programa. Foi eu, foi eu. Assumo, entendeu? Esqueci o celular. Isso faz parte, né, Beno? Aí, tentei ligar. Como? Você estava sem celular. Tentei entrar em contato com amigo, não consegui, amiga ficou de passar lá, né? Falei buscar, dar uma carona. Me deixou na mão, estava chateada comigo, magoada. Aí, acabou que eu lhe ando, devo uma aí para a galera aqui do programa. Não, para o meu pessoal. Então você sabe, tem que estar sempre com a Cooper Tax. Tem que ser Cooper Tax. Desculpa aí, pode deixar que o celular já está aqui na mão, agora eu não esqueço mais. Tá aí, aprendeu a lição. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre o Atlético e a vitória de sábado contra o Ceará, preparativos para o jogo de amanhã na Libertadores. Então sai daí. Tchau. 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 Tchau.